Corra agora, compre o seu Sertão Cap. Som do quarto prêmio tem a mobília completa para a sua casa. Fogão, guarda-roupa, geladeira, cama, mesa e muito mais no quarto prêmio. Com sugestão de 14 mil reais. No terceiro prêmio tem uma pop zero. 2 mil reais no segundo prêmio. E no primeiro um vale-presente de 2 mil reais. E mais 6 mil reais no giro da sorte distribuídos em 20 prêmios. Na premiação instantânea tem 74 mil reais em prêmios. Raspou, achou, ganhou. Ou Sertão Cap, realizando sonhos, salvando vidas. É Sertão Cap, menino!